E hoje em visita aos hospitais do Triângulo Mineiro, o ministro da Saúde anunciou pela manhã em Uberaba a liberação de 20 milhões de reais para o Hospital das Clínicas, além de 2 milhões e meio para o Hospital do Câncer. À tarde, em Uberlândia, o ministro anunciou repasse de mais de 33 milhões de reais para a saúde pública. O grande objetivo desse investimento é poder ter a possibilidade de contratar mais médicos, mais profissionais e equipamentos para o tratamento do câncer no interior dos estados do nosso país. E em Uberlândia serão cerca de 33 milhões de reais de investimentos também para a contratação de mais profissionais e mais equipamentos. É só a grande parceria do Ministério da Saúde com os hospitais universitários federais, que podem ser grandes centros não só de tratamento, mas de formação de profissionais para o interior do país. No caso de Uberaba, envolve mudanças no pronto-socorro, mudanças no tratamento do câncer, nos ambulatórios de tratamento do câncer. Hoje, no caso desse serviço de tratamento do câncer em Uberaba, atende cerca de 1.600 pessoas por mês. A nossa meta é chegar a 6 mil pessoas por mês. Segundo o ministro Alexandre Padilha, o SUS, o Sistema Único de Saúde, presta por ano 30 milhões de atendimentos especificamente relacionados ao tratamento do câncer. Amanhã, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visita as instalações do Hospital Maternidade São José, em Tuiutaba, da Sociedade São Vicente de Paulo, uma instituição filantrópica. Parcerias como essa, segundo o ministro, exigiram um instrumento específico para transferência de recursos. O ministério criou o chamado contrato de gestão com entes de hospitais, onde nós passamos mais recursos para quem assume metas de atendimento e de qualidade no atendimento à população. Nós estamos trabalhando muito para buscar melhorar a gestão do serviço de saúde, entre eles, o combate ao desperdício de recursos de saúde. O ministério da Saúde criou uma regra, por exemplo, que cada município tem que ter uma conta específica para esses recursos da saúde, só pode movimentar essa conta eletronicamente e, com isso, permitir o rastreamento dos repasses e o melhor controle desse repasse. Uma outra medida que nós tomamos foi criar um cadastro nacional dos serviços de saúde, dos profissionais de saúde que atendem serviços, cruzar o registro profissional médico com o registro que nós temos no CRM, poder cruzar a carga horária e, com isso, nós descredenciamos, nesses nove meses, mais de 3.500 equipes de saúde da família que o município recebeu recursos sem oferecer o atendimento. Por isso que o ministério, por um lado, combate o desperdício e cria um chamado incentivo de qualidade para as equipes de saúde da família. O que é isso? O ministério está disposto a dobrar o que repassa para o município, para as equipes de atenção básica, desde que ela entre num programa de monitoramento da qualidade do atendimento. Quem atende melhor a população e a população percebe esse atendimento e merece ser melhor remunerado no repasse do Ministério da Saúde.